Oi, eu sou a Raquel, sejam bem-vindos ao meu canal e, pessoal, hoje com mais um videozinho aqui de Slytherin. Já comecei aqui perto de umas minhocas grandes, então eu consegui crescer aqui rapidinho. Hoje o objetivo não é... é sem objetivo, é só realmente brincar e se divertir e tentar trollar o máximo de pessoas possíveis. Não se esqueçam, pessoal, de curtir o vídeo, se vocês gostam de Slytherin e querem que eu traga mais vídeos de Slytherin aqui para o canal. Nossa... ai, 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 se ferrou. Muito bom, cara, nossa. Eu estava jogando agora um pouco antes de começar a gravar. Está muito lag, então vocês vão ver algumas tremedeiras aí, ó. Caracoles, nossa, sim. Eu morri de bobeira várias vezes porque eu estava com esse lag absurdo. Então, sai pra lá, filho. Eu, hein, abusado. Ó, outro lag aqui e eu vou fazer maldade. Desculpa, minhoquinha, mas é maldade. Então, pessoal, não esqueçam, então, de deixar o like, tá? E comentem aí se vocês gostam. Toma! Burro pra caraca, se matou. Se vocês gostam de Slytherin, se querem que eu traga mais vídeos. E morre, morre! Nossa, que burro! Nossa, gente, que gente burra, na moral, cara. Não é possível isso. Nossa, eu estou uma minhoca muito grande já, muita cautela. É muito ruim ser uma minhoca muito grande porque vários urubus ficam em cima de você. Ah, tadinhos, morreram os dois juntos. Eita, loucão! É vida louca esse, hein? Nossa, muita vida louca esse daí. Beleza, vamos continuar. Tchau, americano. Um pouco ousada e me embrenhar aqui por meio dessas... Dessas cobras maiores aqui, dessas minhocas maiores. Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa porque, né? Eu não tenho muito a perder, tanto quanto essas minhoconas aí. Ó, já tem alguma... Nossa! Nossa, cara, inacreditável! Bom, mais uma vez eu morri, né? E aí a gente vai ter que... Nossa, olha o tamanho dessa minhocas! Caraca, olha o que eu fiz, gente! Olha o tamanho... Cara, eu nunca vi uma tão grande. Nossa, gente! Nossa, eu estou demais! Hoje eu estou demais! Nossa, eu só quero fazer o mal. Hoje o vídeo, hoje eu fazendo mal para a minha cona, gente. Esse é o título do vídeo, já decidi. Caraca, não é possível, cara! Cara, é muito legal fazer isso! Opa! Morre, minhoquinha! Desculpa! O objetivo do vídeo hoje é fazer o mal. O mal às minhocas alheias. Então, o que eu puder fazer de maldade, mas com cautela, obviamente, porque eu não quero morrer. Tipo, esse aí aqui vai querer me enroscar e eu não vou deixar. Tchau! Olha só! Ai! Morre! Ah! Sai! Sai! Se fudeu também! Se ferrou! Oh, já dei um spawn aqui! Olha onde eu nasci! Nossa! Minhocão aqui, né? Nossa, é muito bom quando isso acontece. Você come a minhocalheia. Nossa! Nossa! Piloto de Fórmula 1 agora, hein? Nossa, mais uma! Só maldade alheia no coração das pessoas, gente. Que isso! Todo mundo com maldade no coração. Mas essa é a vida, né? Um dia a gente ganha, um dia a gente perde. Gente, olha o tamanho dessas bichas, gente. Muita calma aqui pra eu comer tudo. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui embaixo. Ah, quase que eu morro, hein? Beleza! Vamos voltar lá e tentar pegar o resto dessa... Ai, ferrou, ferrou, ferrou! Nossa, morri! Ai, meu Deus! Ninguém merece, gente! Meu nível de maldade não tá rolando. Opa! Ih! Minhoca louca! Muito louquinha essa minhoca, hein? Veio com muita vontade e acabou morrendo. Se ferrou, ó! Nossa, nossa! Nossa! Uuuu! Gente, que isso! Olha o tamanho disso, gente! Eu tô muito gorda! Caraca, olha o tamanho disso! Não tô acreditando nisso, cara! E o ruim quando você fica muito grande é que fica mais difícil pra você virar. Nossa, coitadinho! A gente não tinha nem chance. Vamos pegar aqui o cocô brilhante e flutuante. E tá muito lag. E a mentira que eu morria. Nossa, gente! Vocês viram o que aconteceu? Nossa, bom! Eu vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de dito. Se sim, deixem o like e se inscrevam. Se vocês ainda não são inscritos para continuar assistindo meus vídeos. E ativem as notificações pra vocês sempre souberem quando eu estiver postando um vídeo, vocês receberem pelo celular ou pelo e-mail. Vou ficando por aqui. Um beijinho e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus